Salve, salve rapaziada! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, o JPGamer trazendo para vocês aí Farm Simulator 22, hein rapaziada? Então já vai deixando o like aí, se inscreve no canal, compartilha para a galera e ativa o sininho aí para não perder os nossos vídeos, beleza rapaziada? Tamo aí migão, tivemos que fazer uma alteração né rapaziada no nosso caminhão aqui porque o nosso mercedão lá não aguentou a pressão não migão, tivemos que pegar uma outra nave aí, um quatro pata para ver se consegue dar um push bom aí porque você tá doido migão, é pressão demais aí de eucalipto hein, e tamo aí né rapaziada continuando o contrato da madeira aí, carvoaria já tá milhão lá pedindo mais e mais madeira e tamo aí no corte rapaziada, então segue esse vídeo aí que tá muito da hora, compartilha para a galera, deixa o likezão, se inscreve e vamos dar para não tomar ali rapaziada! E aí 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 Tchau, tchau. 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 o contrato aí do corte, depois a gente vai pegar o contrato do transporte ainda, né, migão? Cê tá doido. Ó. Aí o motor é braço, hein? Credo. Também não vai uma alma lá pra dar uma ajuda pro cara de manobra, né, velho? Aí é complicado, hein, migão? E a cavalete é cerca, é... Ai, a nós, migão. É muita coisa jogada pelo meio do caminho, hein? Quero ver quando o carvão estiver pronto, onde que nós vamos carregar isso. Cê tá doido. Já mandei o cara vir instalar uma rampa aqui fora, né? Que nós vamos precisar, né? Vamos ver quando que ele vai vir instalar essa rampa aí. Cê tá doido. É, rapaziada, um quatro pato aqui é difícil se manobrar aqui, migão. Cê tá doido, ó. Lá fora de novo. Cê tá doido. Cê tá doido. Cê tá doido. Boa. Só vai ficar boa, hein? Que descarregamento profissional, migão. Bora que bora, rapazi. Vamos vender, né? Oitenta e três mil são essas ali. Cê tá doido, migão. Mais seis mil. Aquele jeito. Aí ficou top, hein, rapazi. Deixa eu só desacoplar aqui a... Deixa eu ver. É, deixa quieto. Pressão é o que liga. Vamos ter que ir assim mesmo, porque... A escorinha aqui não tá saindo, cara. Não dá nada não, migão. Vamos que vamos. Bora acompanhar essa viagem de volta aí, hein, rapazi. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, rapaziada. Vamos tá encostando aqui no bar aqui do... Do tchau pra dar uma descansada. Tomar aquela geladinha. E que amanhã tem mais serviço, né, rapaziada? Então tem que o bicho pegar amanhã, beleza? Então valeu quem chegou até aqui no vídeo. Deixa aquele likezão aí. Compartilha geral. Se inscreve no canal se não é inscrito ainda. Ativa o sininho. E vamos dar ele que não tomar ali, rapaziada. Tá, doido, migão? Até o próximo vídeo, hein?